sejam bem-vindos ao baile do do para paz. O melhor baile da cidade. Criatividade e ritmo em um só lugar. Quem tá tocando? Lembrança e memória, tem coisa que não voltam. E a dor da perda é que acompanha a revolta. Essa rotina é foda, sei que o tempo não volta. E a dor da despedida é que acompanha a revolta. Algo, maconha, segredos, mentiras, promessas. É que se o ego tão cego se esconde o passado, o dia é um futuro de ouro estampado, semblante tão quieto. Você tá bem? Como cê tá? Eu tô cansado das mesmas perguntas, das mesmas pessoas no mesmo lugar. Mas existe um lugar onde encontra o pai, além do que a realidade leva. Mas existe um lugar onde encontra o pai. E faz tempo que eu não dormo só pensando em grana. Não sei só, fumaça e só. Só é nem fugir daqui. O mundo que eu crio é bem melhor do que o que eu vivo. Tanta gente ao meu redor. E ainda me sinto sozinho. Que ela é sagrada, ela me persegue. Traição fede a covardia. Nos agradece e outros pede. Pessoas trocando a noite pelo dia. Cara passa, eles dizem que é sorte. Cada tropeço, gritam, tá fudido. De meu suave, isso corre descalço. Duvido que eles falem merecendo. Aperta minha mão, tô indo na minha cara. O poder invejoso ganhar é meu vício. Minha proteção é a nova M&M. Um bola dourado com o crucifixo. Algo, maconha, segredos, mentiras, promessas. É que se o ego tão cego ruptos. Escondem o passado de erro. Futuro de hair estampado, sem blush, não quer. Vamos te matar. Presse em Pára paz. Para Paz. Para Paz. Para Paz. Cênegão. Cê CBillão! Cêê, Cêê! 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 Sou cantigote e remoto, faz a tua xota tremer Sou cantigote e remoto, faz a tua xota tremer Vem, vem, vem foder de GCM que é você Sou cantigote e remoto, faz a tua xota tremer Sou cantigote e remoto, faz a tua xota tremer Sou aquele menor que passa na rua e não dou confiança pra você Oi novinha, vai se mexer você vai ver Vou botar você pra senta no pau Aí eu quero ver Vou botar você pra senta no pau Aí eu quero ver Esse é o DJ CM É o bravo da putaria No baile do Parapaz Só tá o bravo da putaria Vamo que vamo, vamo que vamo Só paulada na xereca De todas essas cadelas de JCM Tocando piranha Escuta essa Tá no baile do Parapaz Dançando com as suas colegas Pra se esfregar com a xereca Esfrega, esfrega ela Pra se esfregar com a xereca Na frente da família ela fala mal de nós Diz que odeia favelada e só fica com playboy Olha que cara de pau, que mina mentirosa Fica toda excitada quando vê a cintura grossa Senta, quica contrai a xota na pica Na pista tu é santa Aqui tu é nossa putinha Vai, senta, quica contrai a xota Na pista tu é santa Aqui tu é nossa putinha Baile do Parapaz Onde a sacanagem rola Aqui no Parapaz É assim Elas descem Baile do Parapaz Baile do Parapaz Baile do Parapaz Baile do Parapaz Esse, esse é o Mano Cross Vou contar a história dele Esse é o Mano Cross Vou contar a história dele Ele tem tétil mulher Não mexe que é toda dele Ele tem tétil mulher Não mexe que é toda dele A Amanda é dele A Bianca é dele Não mexe com ela que ela é rainha dele A Patrícia é dele A Bruna é dele Jessica é dele Não mexe com ela que ela é rainha dele Amanda senta pra ele Bianca senta pra ele A Júlia senta pra ele Não mexe com ela que ela é rainha dele Patrícia senta pra ele A Bruna senta pra ele Não mexe com ela que ela é rainha dele Ele diz porque você é assim Vem piranha pro Parapaz Saudade de ti Saudade da tua aba coladinha Ele é o melhor baile É o melhor baile Dancizante Vem piranha pro Parapaz Tempo pra nada Mas se você quiser Te pego de lá Te taco de bar Puxo seu cabelo Te pego de jeito Te deixo sem ar Só se você quiser Vai ser M manda pra ela Mas se você quiser Te pego de lá Te taco de bar Puxo seu cabelo Te pego de jeito Te desmociar Só se você quiser Vem piranha pro Parapaz Puxo seu cabelo Mas não você dá pra gente Vem a piroca Se abarrem por certinho Vem piranha pro Parapaz Mano trás Te amo Mano trás Te amo Mano trás Te amo Te amo Se é pra manter a tropa Mantem se é pra rajar Nós tá soltinho Hoje a tropa do KF Mano trás Mas manda pra tu assim Te amo Hoje a tropa do mantém Mas manda pra tu assim Hold on trás Relaxa que hoje tu dá 26 psych UK Panocais, te amo De blocada preta Panocais, te amo De blocada preta Pistola, tiro do porta e come bufeta A porta vai passar Um fulzio que não trepa Panocais, te amo E camivara e xereca Panocais, te amo Panocais, te amo E camivara e xereca Panocais, te amo 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 Eu não sou sem sentimento, toma minha chota É só você abrindo a perna, pulando, 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 pulando pra o Caetal Passa em mim, passa em mim, passa em mim, passa em mim Joga um pouquinho de vulcadão Como é que tá no Parapaz, sem leme e sem sentimento E a visão aqui do para, sem leme e sem sentimento Ela quer putaria com a tropa, ela quer ser sada com nós Ela quer putaria com a tropa, ela quer ser sada com nós Tá do Parapaz, sem tá gostoso, vai ver o CPF Tá do Parapaz, sem tá gostoso, vai ver o CPF Tua boneca no meu boneco, tua garota no meu garoto Tua boneca no meu boneco, tua garota no meu garoto Tua boneca no meu boneco, tua garota no meu garoto É nas quatro e meia da manhã, baile do Parapaz Quatro e meia da manhã, aqui no Parapaz Desenrola tua amiga pro meu amigo, pra nós fluir o Quaterpá Do que é o Mano Cross ou Mano Raro, manda ela escolher lá Do que é o Mano Cross ou Mano Raro, manda ela escolher lá Variedade de bucita aqui no baile do Pará Tem as bombom, tem a rosadinha e também as moreninha Aicali, aicaliquinha, aicali, aicaliquinha Aulas e palestras, essa bucita apertadinha Aicali, aicaliquinha, aicali, aicaliquinha Aulas e palestras, essa bucita apertadinha Ela que é putaria com a tropa, ela que é cessada com nós Ela que é putaria com a tropa, ela que é cessada com nós Se ardu para a paz sentar gostoso, vai vir um CPF novo Se ardu para sentar gostoso, vai vir um CPF novo Tua boneca no meu boneco, tua garota no meu garoto Tua boneca no meu boneco, tua garota no meu garoto Amanhã se eu vou tá chocando, sou chocando, sou chocando Vai amanhã se eu vou tá chocando, sou chocando Tu quer amor, quer se bancada, é com outros cara Tu quer amor, quer se bancada, é com outros cara Piquezinho do Caio Castro E as é menor tralha, piquezinho do Caio Castro Mano Croz é menor tralha, piquezinho do Caio Castro Mano Raro é menor tralha, piquezinho do Caio Castro Leco é menor tralha, piquezinho do Caio Castro BR é menor tralha, de macetas é sentimento É só pau e água, de macetas é sentimento É só pau e água, piquezinho do Caio Castro CM é menor tralha, piquezinho do Caio Castro De menor é menor tralha, piquezinho do Caio Castro Tubarão é menor tralha, piquezinho do Caio Castro O Charlin é menor tralha, piquezinho do Caio Castro Quinze ano é menor tralha De macetas em sentimento, é só pau e água De macetas em sentimento, é só pau e água Diferente de tudo e de todas A vinhada S de 4 vem fazendo a sacanar S, S, S de 4, S, S de 4 Vem fazendo a sacanar Aqui, é só porra Eu vou de uma preta querendo fuder Lugar de lésia, esse aqui é muito bolado Botado para baixo, que perfume entancado Gente, é sacanagem, com muita cancha chorrada Botado e a voz da nada Tudo que eu julgo, que tu vai te fazer Desce novinha, sinta pra valer Sinta-se à vontade no Parapaz A hora é essa, é liberação de Tcheca Aqui no Parapaz, é liberação de Tcheca No baile do Parapaz, eles me comem com pressão Pintei tanta panavunda, me enchendo de tesão A tropa do Mano Croce gosta de me machucar A tropa do Mano Croce gosta de me machucar Mano Croce em texto forte, só pela fute curru Mano Croce em texto forte, só pela fute curru Os novinho do Parapaz, que lançou uma nova moda O DJ CM gosta de me machucar Os novinho do Parapaz, que lançou uma nova moda Mano Croce em texto forte, só pela fute curru Mano Croce em texto forte, só pela fute curru Mano Croce em texto forte, só pela fute curru Só de olhar pro DJC, me mete a casa com o molhado Vê risca, tuca, tá buceta Deixa teu buraco lá Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no gão Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no gão Quem ela quer? Quem ela quer? Quem ela quer? Pente, 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 pente Bó na voce da vida carente Pente, 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 pente Bó na voce da vida carente Pente, 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 pente Bó na voce da vida carente Vem, vem Vem dar pro bandido de 18 Vem, vem Vem dar pro bandido de 18 Não empina a bunda pra eu bater Louca de Skol Beat GT Faz de conta que eu tenho 18 E joga a bunda no seu papê Vai de quando eu tô em 18 e joga a bunda no seu bebê Vai de quando eu tô em 18 e joga a bunda no seu bebê Vai de quando eu tô em 18 e joga a bunda no seu bebê Ai, lindo Parapaz, onde a sacanagem rola Aqui no Parapaz é assim Elas descem até o chão O pai tá preocupado, a mãe tá preocupada Tarde pra caralho a filha não chegou em casa Tá procurando tua filha Tó filha tá no Parapaz, sentando o caixota na pica dos crias Tá procurando tua filha Tá procurando tua filha Tá procurando tua filha Tá procurando tua filha Tó filha tá no Parapaz, sentando o caixota na pica dos crias Você é espéia, bandido canalha Fode essa piranha, fode essa puta safada 3B, bandido canalha Fode essa piranha, fode essa puta usinária Mano Cross, bandido canalha Mano Leco, bandido canalha PSG, bandido canalha Fode essa piranha, fode essa puta safada Mano Neto, bandido canalha Cabraão, bandido canalha Mano Samão, bandido canalha Fode essa piranha, fode essa puta safada Teme, bandido canalha Teme, bandido canalha Fode essa piranha, fode essa puta safada Pode essa piranha, fode essa puta safada Matadrapado cross, é só bandido tiroteio Matadrapado cross, é só bandido tiroteio Matadrapado cross, é só bandido tiroteio De blocada na cintura, aí que eu me apaixono mesmo De blocada na cintura, aí que eu me apaixono mesmo De blocada na cintura, aí que eu me apaixono mesmo De blocada na cintura, aí que eu me apaixono mesmo DJ CM, seu safado, me faz gostoso puxar meu cabelo DJ Marquinhos, seu safado, me faz gostoso puxar meu cabelo De blocada na cintura, aí que eu me apaixono mesmo De blocada na cintura, aí que eu me apaixono mesmo 3G 3B 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 Tem 3, tem 3B Representa a noite inteira Me bota, pica com raiva e fode, fode minha buceta Tem 3, tem 3B Representa a noite inteira Me bota, pica com raiva e fode, fode minha buceta Tá na tua cama, eu vou sentando por cima Tô socando até o talo, fudendo minha bucetinha Me bota de quatro, tô fumando um fininho Eu gemendo pra caralho, pedindo só no cozinho 3B, 3B, deixa eu ser tua mulher Me leva pra caxanga, me fode quando quiser 3B, 3B, vem comer minha bucetinha Tô com o tesão do caralho, vem rasgar minha calcinha Esse é o DJ CM, é o bravo da putaria Esse é o DJ CM, é o bravo da putaria No bairro do Parapaz, solta os bravos da putaria Vamos que vamos, vamos que Só tá o lado da na xereca, de todas essas gada DJ CM, tocando piranha, escuta essa DJ CM, tocando piranha, escuta essa Tá no bairro do Parapaz, dançando com as tuas colegas Pra se esfregar, pra xereca Esfrega, esfrega, ela tá se esfregar, pra xereca O Troll é sabuna Me viu de glaque sorriu, de lança na mão jogou na cara O balão na orelha tu subiu, aí ela fica apaixonada Mesmo sabendo que não vale nada Mas já se envolve ciente, me pedindo pra levar pra casa Sabe que vai tomar um pente, vai tomar, vai tomar, vai tomar Olha só, olha como a autoestima dela sobe, como ela fica rindo à toa Condução da base depois do amassi que tomou na tomuna, tomou na tomuna, tomou na tomuna Tropa dos sem amor, tropa dos sete, a tropa do Neymar, tropa dos sete A tropa te machucou, a tropa te botou, a tropa da Arábia é sete, sete sem amor A tropa te machucou, a tropa te botou, a tropa da Arábia é sete, sete sem amor Olha como a autoestima dela sobe, como ela fica rindo à toa Condução da base depois do amassi que tomou na tomuna, tomou na tomuna Olha como a autoestima dela sobe, como ela fica rindo à toa Condução da base depois do amassi que tomou na tomuna, tomou na tomuna Médico fosse com talento, estou ofegante, você percebendo Bate maltrata, essa puta safada, quero jatada de leite na cara Toma aí, não goza agora, quero você socando minha chata Bota que mata, bota que mata, quanto gozar você goza Bota que mata, bota que mata, quanto gozar você goza Almeidus por que você é assim, soube do nada a sordade de ti Saudade da tua風 vai ter medo Por que você já fez o que aquele que abre a ordem E se não for assim, se não for pra청á Mas se você quiser te perco de lá Cate de parco, cho suja cabeça Te perco de entrea 1 evolutionary Bota que mata, ele pensa Por que que você já fez o que aquele que abre a сторicão Pra quem lhe briga ela rebola, sustentou na lute e pura Arrevesse a sossereca no meu pavaro Arrevesse a sossereca no meu pavaro Arrevesse a sossereca no meu pavaro Ô mulher, vai de novo, vai de novo Vai de novo, ela taca chota na piroca Que faz um revesso gostoso Vai de novo, vai de novo, vai de novo Ela taca chota na piroca Que faz um revesso gostoso Ele é jeito que tu joga a chota, pegando pra teu campo e bota, não é um foder gostoso Ele é jeito que tu joga a chota, pegando pra teu campo e bota, não é um foder gostoso Ele é jeito que tu joga a chota, pegando pra teu campo e bota, não é um foder gostoso